Oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é o quente, é 15 de novembro, dia de eleição. E eu sou duas horas da tarde e ainda não fui votar. Então, ou seja, vamos dizer um pouco aqui. Tipo, não perdi meu valor ainda, né? Então, assim, já estou indo. Vou me arrumar agora, porque quando eu olhei agora, você vai ver. Ainda que tá meu título de eleitora. Ai, eu não queria despedir sem. Então, eu vou procurar meu título de eleitora e vou... É nóis! Aqui, a minha zona é 55, sessão 62. Partiu! Vou me banhar, porque agora é hora da transformação. Habilitação. E eu pus aqui no rosto pra não esquecer, né, meu bem? No rosto, água termal pra ali dar uma hidratada. Com calor, não vou passar muita coisa, não vou passar esse hidratado aqui. Vou pegar com o dedo no meio. Vou passar aqui da Natura, porque essa é do estudo. Cura e rosa. Cura e rosa. Só pra ler. Ó, ignora o sujeito, ó. Pode ser assim, ó. A chinelinha é essa, né, gente? Acho que era muito lindão. Mas é isso. Minha tatuagem. Bora! Voltei do nada. Então, a minha maquiagem como ficou, ó, o tom não ficou nem aí, né? Esse aqui é o negócio todo bom. Mexi a sobrancelha só pela minha idade. Mas eu fiquei brilhando mais por causa daquele que eu passei na pele antes da base. Então, quando for colocar, gente, eu passei ele um pouquinho. Sabe o que ele dá? Quando eu coloco uma base de cobertura alta, minha gente... Fiquei desse mesmo jeito, brilhando. Mas enfim, é isso. Já voltei. Né? Já voltei. Já voltei. Então, é nóis. Agora é só esperar a vitória. Nenhum dos dois lados. É só escutar a vitória. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. Seu brilho tá crescendo, né? Pausa para os cabelos. Sempre faço isso. Então, é... Gente, eu partilho pra ter o Tonsuit, meu Deus. Bichinho. Então, assim, eu rio, mas... A gente tá super triste, né? Porque a gente acharia que ele tivesse ganhado, né? Tanto que o prefeito. Como... Mas foi muito engraçado, minha gente. Deixa eu contar aqui pra vocês um pouquinho. Foi muito engraçado. Vamos sentar aqui. Oxe, eu tenho que rir a corte. Foi muito engraçado, porque assim... Antes de terminar todas as contagens dos votos, a gente já tava catando latinha lá em Rio Pinto. E o povo, na rádio, né? Que sempre conta que eles ficam falando lá, tal. Ele anunciou que o prefeito tinha sido reeleito. Aí, beleza. Aí começou aquela festa na cidade, né? Uhul! O povo do partido do prefeito. Rindo da cara do povo do outro lado. Quando a gente chegou em Salema, que a gente foi olhar lá o negócio, a outra, a outra candidata, ela tava com mais votos na frente do prefeito. Então, assim, peraí. Como é que o cara foi reeleito se a outra tá com mais porcentagem? Estranho, né? Mas a página, acho que deu uma bocada lá. Não sei nem, não sei entender, não. Acho que tava travado. E aí, não tava conseguindo ver. E o povo todo mundo postou. Uhul! O prefeito foi reeleito e tal. Só que a gente ficou muito feliz. A gente também entrou sempre pelo partido do prefeito. Mas, o que que acontece? O prefeito, esse ano, eu tenho que deixar pra prefeitura. E quem voltou pro poder novo foi a outra, né? E eu tinha minha bandeira linda, maravilhosa, ali na frente, sabe? Beleza. Enquanto o povo tava passando aqui, a gente tava acordada, ninguém mexeu na minha bandeira. Quando foi agora, às 5 horas da manhã, que eu saí pra ir comprar um extrato de tomate pra fazer o molho, uma torre de janeiro, aí arrancou a minha bandeira. Como assim? Gente, pelo amor do senhor, por que que uma bandeira estava fazendo mal? Com você que arrancou minha bandeira. Eu tô muito imigna, porque arrancaram minha bandeira. A bandeira tava mais ali, não era nem tanto pelo prefeito, nem pelo vice-prefeito. Era mais pelo velhador, né? Porque eu conheço ele agora, né? Já tive o prazer de conhecer ele. Ele é um cara maravilhoso. Me ajudou bastante, né? Na distribuição de lá pro Instagram e tal. Assim, gente, que ridícula pra as pessoas saírem das suas casas, dos seus momentinhos e arrancar a bandeira. Tipo fazer fuzuar camisos, né? Desaforar a pessoa, arrancando a bandeira. E eu não sei se acabou o vizinho aqui, que foi eles que partaram a bandeira. Poxa, o povo passou e arrancar a bandeira também. Mas, pronto, o vídeo que segue, meu amor. Né? Acabou pra um e vai começar a jogar pra outro. E agora, as pessoas que vêm seus empregos vão perder. E agora, você vê outras pessoas assumindo o lugar por quatro anos. E o vídeo que segue, vão fazer o quê? Se as eleições aqui são assim. Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria ter mostrado um monte de coisa ontem pra vocês, mas, enfim, não deu. Não deu porque, assim, ia ser estranho ficar mostrando um pouco essa autorização, né? gravado ontem, mostrando pra vocês, só que o povo lá não viu o vídeo na fecha e tal. vamos lá pra vocês. Só pra vocês. Um bom dia e até o próximo vídeo. Boa.